E esse aqui, será que presta? Quem quiser fazer um todo de um garrota capa de revista pura, tá aqui. Agora aqui é filho de pai e mãe pura, vê se tem raça. Olha a gola desse garrota, olha o mamilo. Isso aqui é ser bom com força. Olha a grossura desse bezerro. Agora bom, eu digo que é assim, bem mansinho, viu? Cabalizelo de todo canto. Manso, manso, manso. Isso aqui é ser bom. Quem quiser fazer um todo de um bezerro diferenciado, tá aqui. Olha, tem uma raça pouca. Será que é bom? Esse é ruim do cabo arrumar o paredeiro. Pra achar igual ele assim com essa bondade aqui, é difícil o cabo achar. Esse é bom de verdade. Olha o lençol de cor desse garrota. Será que presta? Bem mansinho, viu? O cabo pega de todo canto, tá deixei, tá rai? Um garrot diferencial. Ai, ia. Tchau.